Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. O Presidente da Assembleia Regional defende uma aposta crescente na produção de peixes em cativeiro. Nas Jornadas Madeira 2020, no Estreito de Câmara de Lopes, iniciativa do JTM, subordinada à temática da Agricultura e Pescas, José Manuel Rodrigues apontou caminhos para melhorar a atividade da pesca na região, entre eles o crescimento da piscicultura. É crucial concluir a modernização das lotas da região que está a ser realizada, valorizar toda a fileira, desde a produção à comercialização, renovar a frota do peixe espada preto e melhorar a frota do atum, formar novos profissionais para este setor, valorizar igualmente a qualidade do nosso peixe através da certificação, designadamente para o seu uso na alta gastronomia, desenvolver o aproveitamento dos derivados de pescículas, reforçar a capacidade de armazenamento e de conservação em gelo do pescado, apoiar o surgimento de pequenas conserveiras que permitam escoar o peixe em altura de grandes capturas, manter isso possível aumentar as nossas cotas de pescado, certificando as nossas artes de pesca artesanais, fazer crescer a agricultura, uma tendência que é mundial, mas com respeito pelos ecossistemas costeiros e a qualidade das águas, e explorar racionalmente os novos bancos e espécies de peixe e marisco detectadas nas investigações científicas realizadas nos nossos mares. O Presidente da Assembleia realçou também a importância da agricultura, além da pesca, não só no que representam em termos de emprego, onde se trabalham cerca de 18.500 pessoas, como também na necessidade da região de ser autossuficiente ou ter autossuficiência alimentar para estar mais bem preparada para situações de risco. O confinamento e o isolamento da ilha face ao exterior se serviram para alguma coisa de positivo foi para demonstrar a necessidade de a região ter reservas alimentares e de outro tipo de produtos que permitam garantir o abastecimento público em caso de emergência ou de calamidade, como aquela que passámos e cujas consequências estão a ser brutais para a nossa economia e para o nível de vida de muitos maderenses. O alerta de José Manuel Rodrigues, o Presidente do Parlamento, que participou esta manhã numa conferência em Câmara de Lobos. José Manuel Rodrigues, que esteve também presente nesta conferência, além do Presidente da COOPESCA, Francisco Silva, também o Presidente da Associação de Jovens Agricultores da Madeira e do Porto Santo, Vítor Castro e o Presidente da Câmara de Lobos, Pedro Coelho. Nas contas de ontem, a Madeira restou o novo caso positivo de Covid-19, totalizando 55 situações ativas e um total cumulativo de 112 casos confirmados. Em comunicado, o Instituto da Administração da Saúde adianta que o novo caso é importado proveniente de Lisboa e Valdotejo, mencionando existirem outras sete situações que se encontram em estudo e decorrem as correspondentes investigações epidemiológicas. Também indica o IASUD que a Madeira mantém o total de 157 casos recuperados de Covid-19, restando hoje 55 casos ativos, dos quais 45 são importados e foram identificados no Aeroporto da Madeira, e os restantes 10 são de transmissão local. Estas pessoas estão em quarentena, sendo que 28 estão em isolamento numa unidade hoteleira, 26 em alojamento próprio e um doente está entornado na unidade de Covid-19 no Hospital Nélio Mendonça, no Funchal. Esta segunda-feira começa a primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe para a época gripal 2020-2021. Esta primeira fase destina-se à vacinação de pessoas em contexto específico, profissionais de saúde do próprio César Rame, profissionais e residentes ou utentes em estabelecimentos de resposta social, como por exemplo os lares, profissionais e utentes da rede de cuidados continuados integrados e também para as grávidas. A segunda fase só começa daqui a três semanas, a partir do dia 19 de outubro, para as pessoas dos grupos-alvo da vacinação não integradas na primeira fase, incluindo as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. As pessoas incluídas nos grupos-alvo da vacinação têm acesso gratuito à vacina. A campanha de vacinação, que começa habitualmente em 15 de outubro, inicia-se este ano mais cedo, com uma primeira fase para a qual há 350 mil vacinas disponíveis para todo o país. É um recorde no acesso ao ensino superior na primeira fase. Ficaram colocados 1.576 alunos da região, 239 esperam pela segunda oportunidade. A Universidade da Madeira acolhe o maior número, 618. O segundo maior grupo foram os colocados em Lisboa, 338. O Porto recebe 179 estudantes e Coimbra, 135. Depois, seguem-se Aveiro e Braga, com 40 alunos cada. Os cursos com maior procura foram os de Engenharia Informática, Justão e Informagem, e logo a seguir Desporto e Medicina. Contando com os alunos que vieram de fora, a Universidade da Madeira preencheu 658 das vagas, sobram 117. No país, este ano, na primeira fase, existiam mais de 56.100 vagas e foram colocados quase 51.000 alunos, um aumento de quase 15% em relação ao ano passado. Há, assim, mais de 6.000 lugares ainda por preencher. Cerca de 12.000 não conseguiram colocação. No caso da Madeira, sobram vagas para 9 cursos na UMA, num total de 117 lugares, 20 deles em Engenharia de Computadores, um curso em que ninguém se inscreveu. Em Engenharia Civil, sobram 16 lugares. Em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, 13. Em Bioquímica, também 13. Economia, 23. Artes Visuais, 10. Design, 4. Matemática, 11. E Educação Básica, 7. Ainda na Universidade da Madeira, o curso com a nota de entrada mais alta foi Medicina. O último aluno a entrar tinha média de 18,28 valores. A segunda fase do concurso nacional acontece a partir de hoje e até ao dia 9 de outubro. É a convicção do Secretário do Turismo. Eduardo Jesus diz que nenhum outro destino no mundo está como a Madeira na luta contra a pandemia. No entanto, o Secretário do Turismo lamenta que este setor esteja refém da procura e, em particular, o destino Madeira. Tudo, diz Eduardo Jesus, por causa do medo. Nós temos várias medidas que estão em prática, implementadas, a que as empresas podem recorrer para salvaguardar esses mesmos postos de trabalho. A grande prioridade do Governo é apoiar empresas com esse pressuposto de salvaguardar os postos de trabalho. E temos vindo a acompanhar muito perto essa tendência. O sector está refém da procura e a procura está refém da confiança. E a confiança está refém do medo que se instalou com toda esta pandemia. Nós temos repetido isto variadíssimas vezes que, para dar a volta a toda esta situação, são precisas medidas que confiram às pessoas confiança, que possam decidir que querem viajar, que estão bem para viajar, que não se sentem ameaçadas pela viagem. E é por isso que a Madeira, desde a primeira hora, defendeu que o controle sanitário teria que ser feito antes do início de qualquer viagem. Eduardo Jesus diz que o turismo na Madeira só não está melhor por causa do medo instalado pela falta de confiança junto dos mercados emissores. Mas a segurança sanitária está garantida na região, o que é uma vantagem em relação aos destinos concorrentes. O secretário do Turismo diz também que, com as devidas adaptações, por causa da pandemia, já estão a ser preparadas as festas do Natal e fim de ano. Já lançamos concursos para as iluminações, já lançamos concursos para o fogo de artifício, temos algumas surpresas reservadas relativamente a qualquer um destes dois grandes acontecimentos da tradição da Madeira na época natalícita, final do ano. Vamos, naturalmente, promover uma série de cuidados que atendam às recomendações da Autoridade de Saúde Regional, com quem tivemos sempre a trabalhar para tornar possíveis esses acontecimentos. Nós vamos ter a habitual festa do fim do ano, que começa de Natal, que vai começar no início de Dezembro. Queremos ter o nosso mercadinho de Natal, que vai responder, outra vez, a todas estas orientações que neste momento se impõem. Vamos ter animação na Praça do Povo, vamos ter, dentro do que é o habitual, mas com devidas adaptações a estas questões que eu referi ainda há pouco. A garantia do Secretário-Jornal do Turismo, que está, que assegurou que o Governo Regional está já a preparar as festas de Natal e fim de ano. Eduardo Sous, que também se referiu nestas declarações restadas ontem ao caso do Porto Santo, ao caso do Mercado da Dinamarca, que cancelou a operação de inverno para a outra ilha. Eduardo Sous diz que está em negociações com duas companhias aéreas, mas não adiantou pormenores, apenas refere que estas negociações estão a ser difíceis devido a fatores que não dependem da região. E no futebol, o Nacional venceu fora, o Farense, 11 a 0, foi o resultado do encontro entre as duas equipas que subiram à Primeira Liga esta temporada. Brian Riascos foi o autor do golo aos 59 minutos. O técnico adjunto do Nacional diz que a primeira vitória no campeonato é importante na motivação dos jogadores. Para Carlos Simons, o Farense tem uma boa equipa, mas o Nacional mostrou mais qualidade. Em primeiro lugar, dar mais uma vez os parabéns aos jogadores do Nacional. Demonstraram muita qualidade, soubemos defender quando foi preciso, soubemos atacar quando foi preciso. Duas boas equipas, um jogo equilibrado, uma primeira parte onde podia ter havido golos, lembro-me de duas ou três situações do Nacional e duas ou três situações também do Farense. depois na segunda parte uma bela jogada da nossa equipa concretizada pelo Riachos num bom golo. Depois a equipa soube sofrer, a equipa tem qualidade, tem competência, jogar fora na primeira liga é sempre difícil. Estamos cá, estamos cá para trabalhar, para ser competentes, para sofrer quando é necessário e levar os três pontos em todos os jogos. Uma vitória moralizadora do lado do Farense. O treinador diz que o resultado é injusto, o resultado do jogo, uma falha de todos faz. Sérgio Vieira considera que é preciso aprender com os erros e seguir em frente. Nós acabámos por ser penalizados mais uma vez por uma falha que nós não podemos cometer. Penso que em termos gerais é um resultado muito ingrato, muito injusto face àquilo que nós produzimos, mas saímos de cabeça levantada com a mesma perspetiva que a evolução, evoluirmos, continuarmos a evoluir, aprendermos com os erros. Infelizmente, estamos nessa fase que é aprender com os erros que cometemos. Não era isso que nós queríamos, mas vamos continuar o nosso processo. Faltam 32 jogos, o caminho é longo e difícil, há equipas que começam bem e acabam muito mal, há outras que começam mal e acabam bem. Nós vamos para todos os jogos com a mesma determinação, com a mesma confiança, depois é corrigirmos as coisas que não correm bem e continuarmos determinados em fazer as coisas que fizemos bem no jogo anterior. Leituras diferentes sobre o jogo realizado no estádio do Algarve. Apesar do resultado, o treinador do Farense mostrou-se satisfeito com o desempenho dos jogadores. O certo é que o Nacional somou três pontos a que se junta ao empate da primeira jornada. O Nacional que tem quatro pontos na primeira liga de futebol, mais um de resto que o Marítimo que perdeu na primeira jornada. Recordo que no sábado passado o Marítimo venceu no estádio dos Barreiros o Tondela por 2-1. Este foi o resultado que garantia os três pontos ao Clube Verde Roubo. Toda a informação em www.dnoticias.pt O Liga de Roubo de Brasco de Brasco de Brasco